Eu sei que hoje você chora por um outro amor Eu sei que hoje você pena por amar alguém Alguém que só te faz sofrer e não te dá carinho Enquanto eu fico aqui sozinho, sou o coração partindo de mim Não, não chore por quem não te ama Eu já estou desesperado sem você aqui Preciso, preciso de você, vem junto comigo Sem você na minha cama não dá pra dormir Esqueça ele de uma vez, mas esqueça mesmo Se você quiser também não precisa esquecer A dor que eu estou sentindo dentro do meu peito Com seu calor acaba meu desfeito Vem aos meus braços me aquecer Não, não chore por quem não te ama Eu já estou desesperado sem você aqui Preciso, preciso de você, vem junto comigo Sem você na minha cama não dá pra dormir Não, não chore por quem não te ama Não, não chore por quem não te ama Eu já estou desesperado sem você aqui Preciso, preciso de você, vem junto comigo Sem você na minha cama não dá pra dormir Não, não chore por quem não te ama Não, não chore por quem não me ama Eu já estou desesperado sem você E aí